Mais um vídeo da série Desmentindo Tecnologia, lembrando que não é pra afrontar ninguém isso daqui, é que tem muita desinformação e as pessoas passam pra frente, vamos pra mais um vídeo. Passa isso todos os meses no seu telefone pra que sua bateria não danifique e não descarregue rápido seu celular. Então aqui no seu celular você clica no discador pra fazer uma chamada e vai ter que digitar esse código aí, o asterisco, jogo da velha, 0228, jogo da velha. Aí ele vai abrir essa tela oculta aí, aí você vai ter que clicar nesse botão vermelho aí, dá ok, e aí agora você vai ter que reiniciar o seu telefone. Bom, o que seria esse código? Na verdade, na época a gente instalava muita ROM, mexia com muito sistema operacional ali, tem uma conexão, uma sincronização, tem que ser assim, Kern1 é uma gêmea entre o software, o kernel e o hardware. O kernel é como se fosse a ligação entre todos. Então esses códigos, tudo isso aí quer dizer, às vezes a bateria, vamos supor, a bateria tá 50% e o mostrador da bateria lá em cima tá 48%. Então nessa ligação, algo do kernel está falhando. Quando você faz esse código, você simplesmente força o kernel, a ver a porcentagem da bateria física, e sincronizar, e bem dizer, arrumar aquele ícone da bateria lá em cima. Se aqui tá 48%, ali tem que estar 48% também. Somente isso, não é calibrar a bateria. Outra coisa que a galera me pergunta muito, bateria do smartphone não vicia, tudo que você vê sobre isso é lenda. Já faz um bom tempo que não existe mais efeito memória em bateria, beleza? Então ó, compartilha esse vídeo pra muito mais dicas de tecnologia, se inscreve aí.